Olá, o Brasil tem na produção agropecuária e na mineração duas de suas grandes forças econômicas. E o Pará também tem suas bases produtivas centradas nesses setores. Quase metade dos paraenses trabalha no setor agropecuário. O Estado, que é líder nacional na exportação de minérios, também enfrenta conflitos de terras e discussões ambientais. Mas sobre estes e outros temas, vamos conversar com o senador Zequinha Marinho, do PL. Senador Zequinha, muito obrigado pela sua presença no programa. Eu que agradeço, Silvio. É uma honra estar aqui pela primeira vez para a gente falar sobre o nosso glorioso Pará. Verdade, o glorioso Pará. E vamos começar falando sobre um projeto que o senhor fez, que tem impacto grande sobre o agronegócio brasileiro e paraense, evidentemente. O senhor propôs... Bom, vamos fazer um primeiro, contar um pouquinho da história. Em abril passado, o Parlamento Europeu aprovou uma lei restringindo a compra, proibindo, literalmente, a importação pelos países membros da União Europeia de produtos agropecuários que sejam... que tenham sido feitos em áreas de terras que tenham sido desflorestadas até 31 de dezembro de 2020. Segundo eles, o objetivo é reprimir, naturalmente, o desflorestamento. E o senhor já deu declarações dizendo que esse é um projeto que tenta atingir o Brasil diretamente. Então, eu tenho para o senhor três perguntas. O senhor fez... o que o senhor acha dessa lei, que foi aprovada pelo Parlamento Europeu? Como ela impacta os produtores paraenses e brasileiros, naturalmente? E que medidas o senhor tomou aqui no Senado em relação a isso? Bom, eu acho que o Parlamento Europeu está correto em fazer suas considerações e colocar barreiras e colocar regras. Cabe ao Parlamento esse debate. Todo mundo sabe que a porta de entrada é a discussão do ambiente, do meio ambiente, da questão ambiental. Mas também todo mundo sabe que o rebate disso é comercial. Quer dizer, eu formo aqui uma proteção comercial ao meu mercado à medida em que eu crio restrições para mercados fora virem aqui vender. Correto? Então, a gente tem que levar isso em consideração. Eles precisam fazer isso. A questão ambiental é importante, fazer a sua proteção para que eles possam fechar ali os países produtores e evitar muita concorrência do mercado externo. Não tenha dúvida que isso é uma realidade na vida, principalmente, da comunidade europeia. Bom, depois disso, eles também fazem um debate sobre a questão ambiental no mundo. O Brasil, ao longo do tempo, às vezes nem fala daquilo que é. E a conversa que roda lá fora, na imprensa, não sei aonde, é muito negativa. Mas quando você olha o Brasil com seus números aqui, o Brasil é interessante. Nenhum país do mundo tem 66% de vegetação original. Nós temos. Aí fora, essa vegetação, no máximo, é 30%. No máximo. Nós temos 66%. Correto? Reservas ambientais públicas, governo federal, governo estadual ou governo municipal. Nós temos 30% do nosso território em reservas. E a gente não faz reserva aqui em deserto, até porque nós temos um meio deserto aqui no Jalapão só, no Tocantins. Mas nem isso, não chega perto daí fora. Lá fora, o deserto é sempre uma... A reserva ambiental é sempre um deserto. No tempo desse, o ministro do meio ambiente do Brasil estava discutindo com o outro, perguntando, e aí, você não tem problema de invasão? É, rapaz, tem muita dificuldade aqui, porque o pessoal do motocross e de outros esportes querem fazer dentro das reservas. Porque a reserva é um deserto. Aqui não é floresta maciça, bruta, não é? Que está aí há milhares de anos, não é verdade? Então, nós temos 30% da nossa área. Aí fora, a média é 10%. Correto? Questão indígena. Nós temos... Hoje, com esse negócio de ser indígena, é uma questão de autodeclaração. Quer dizer, eu estou aqui, de repente eu resolvo ser índio, eu vou ali, pego um papel, preencho, assino, pronto, virei índio. Isso tem alterado. Mas o índio legítimo mesmo no Brasil não chega a um milhão, não é? E desse um milhão você tem a metade morando na cidade, na zona urbana. A outra metade morando nas aldeias. O Brasil tem 14%, 14% do seu território destinado aos seus índios. Ninguém trata índio tão bem em termos de terras, grandes extensões de terras boas, como o Brasil trata. Outro ponto aqui, eu queria considerar rapidinho contigo. Problema de CO2, gás de efeito estufa acumulado na atmosfera. Quem é o responsável pelo, digamos, 100% desse volume acumulado? China com 30%. Estados Unidos com 15%. União Europeia, 14%. Índia, 7%. Aí vem, vem, vem. Cadê o Brasil? Está aqui embaixo com 3%. Mas nós somos o patinho feio do negócio. Todo mundo aponta o dedo para cá. Quer dizer, o Brasil pega muita pancada, não é? Mesmo sendo o país da produção mais sustentável do universo, somos nós. Ninguém tem esses números que nós temos, nem a realidade que nós temos. Certo? Mas somos nós que levamos pancada. O Brasil não quer discutir, às vezes não discute o meio ambiente no mundo. Nós temos que participar desse debate. A partir dos nossos números também. Nós temos um código florestal altamente rígido, não é? Temos dificuldade com o produtor rural para que ele seja cumprido, mas o produtor se submete, enfim, uma luta danada. Vamos lá para o outro lado, vamos discutir meio ambiente agora no mundo todo. Por isso, nosso projeto de lei que quer que obrigue aquele que quer negociar conosco na questão comercial, tenha pelo menos os mesmos padrões de exigências ambientais que nós temos. Por que? Porque nós pretendemos... Por exemplo, a Alemanha, né? A Alemanha que está sempre aqui dando opinião, fazendo alguma coisa. Como é que é a Alemanha? A Alemanha está queimando hoje. 30% da matriz energética da Alemanha é altamente poluente. 20% é de carvão mineral, digo melhor. 10% é diesel, são as termoelétricas. A Alemanha comete hoje dois crimes ambientais violentos. Primeiro, está desflorestando uma grande área para garimpar, para fazer a mineração de carvão mineral, para tirar carvão. Quer dizer, você tira uma floresta e escava essa floresta, essa terra, onde estava ali. Quer dizer, ao mesmo tempo você comete duas barbaridades com relação à questão ambiental. Por que é que nós somos o patinho feio? Porque a gente não reage. Nós queremos daqui para frente discutir meio ambiente, não só aqui no nosso território. Queremos discutir no mundo, porque isso é interessante para o mundo. Não questionamos a importância. Correto? Isso é indiscutível. Mas nós queremos participar desse debate. E ele, como ele morre sempre nas relações comerciais, sempre nas relações comerciais, a gente precisa conversar sobre isso. E essa é a intenção, esse é o objetivo do nosso projeto de lei, que quer estabelecer uma reciprocidade mínima nas relações comerciais com relação às questões ambientais em cada país. No caso, os países que venderem para o Brasil têm que ter o mesmo padrão de meta climática, por exemplo? Tudo hoje é baseado na questão da emissão. Emissão de gás carbônico, emissão de gás de efeito estufa, que é o mais conversado, mais correto. Se eu for fabricar um copo desse, eu sou capaz de mensurar o que eu emito de gás de efeito estufa na fabricação de um copo. É a chamada pegada de carbono, né? Vamos lá. Digamos que eu sou de um país que estou emitindo mais carbono, mais gás de efeito estufa, do que estou produzindo aqui no sentido inverso. O que eu preciso para fazer isso? Eu preciso comprar crédito de carbono para quem tem que vender. O Brasil, daqui a um dia, vai ter um grande comércio. O governo, o Congresso está trabalhando para regulamentar isso, né? E poder ofertar para quem está devendo para o meio ambiente, poder pelo menos zerar a questão da emissão com a questão da produção. Essa é a saída normal. E aí pode até fazer cumprir aqueles acordos que toda COP tem. Nós vamos botar dinheiro... Não bota o dinheiro. Nós vamos comprar crédito de carbono... Não compra crédito de carbono. Chegou a hora, então, de a gente começar a discutir, porque se a relação comercial começar a ser trabalhada nesse nível, quem está devendo vai ter que comprar. E isso é importante para nós também. Vamos mostrar para o espectador aqui de quem nós estamos falando. Nós estamos falando da União Europeia. A União Europeia são 27 países membros, o PIB de 14,1 bilhões de dólares no ano 2021. 14% do comércio mundial. É o segundo maior parceiro comercial do Brasil, com 13,4% atrás, apenas da China, né? E o Brasil, relativamente, é pequeno lá, porque é o décimo segundo maior parceiro comercial com a União Europeia, respondendo por só 1,5% dessas transações comerciais. Além disso, a União Europeia, ela tem... O bloco europeu detinha 35% das exportações do nosso agronegócio, né? E isso vem caindo ao longo dos anos. Isso, 20 anos atrás, era quase... Mais de um terço do agronegócio brasileiro ia para a União Europeia. Agora, são 16,1% e são os dados de abril desse ano. A União Europeia respondeu por apenas 16,1% das nossas importações de agropecuária. O senhor não teme que a discussão desse projeto aqui cria algum problema nesse sentido? Eu acho que não. No primeiro momento, nós vamos trazer para a mesa uma discussão que eu acho que é justa, né? E na hora que a gente começar a ticar as coisas, um ponto lá, um ponto aqui, nós vamos, com certeza, abrir espaço para negociação, né? Porque, por enquanto, só são eles que estão colocando imposições. Agora, nós temos que conversar. E eu acho que na hora que a gente começar a se comparar um com o outro, checar ponto a ponto, emissão disso, como é que está? Aqui a gente só emite tanto, né? Emissão daquilo. Porque nunca foi feito um encontro de contas, né? A gente vai conseguir negociar e vai melhorar esse espaço comercial. Eu não tenho dúvida disso, né? Porque, por enquanto, é só um lado que impõe, 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 impõe. Ótimo. Nós temos que nos corrigir. Tem região do Brasil que não tem regularização fundiária. Naturalmente, tudo que acontece numa terra que legalmente ainda não está pronta, é ilegal também. A produção ali, o que você faz de termos de desmatamento, mesmo que esteja dentro do percentual, mesmo que esteja dentro de tudo. Mas a terra não é ainda escriturada, a terra não tem documento nenhum. Então, quer dizer, a gente precisa resolver essas paradas todas, porque senão a gente não consegue se igualar. Não há um retorno. Essas questões ambientais, elas vão caminhar, não é, para que cada propriedade um dia seja certificado que tudo que nela acontece, acontece de forma sustentável. Mas como nós estamos ainda lá, querendo titular a terra, escriturar a terra, quer dizer, vai demorar um pouco para chegar até aqui. Entre o possível e o ideal, tem sempre um grande abismo. O que é possível hoje? A gente trabalhar o mínimo dentro daquilo que os governos permitem. O meu estado, por exemplo, a regulação fundiária é muito insignificante. 70% das áreas da terra paraense é aqui do governo federal. Não só nas reservas, mas nos assentamentos. O Pará tem, só do INCRA, 1.132 projetos de assentamentos. 250 mil famílias lá, mais aí umas 100 fazendas ocupadas, esperando serem regularizadas. Quer dizer, o estado tem que avançar. E a grande parte disso, a grande responsabilidade disso é o governo federal. Vamos falar novamente de uma questão fundiária. O Pará, o segundo maior estado na nossa floresta amazônica, a gente sabe disso, e sofre muito com esses conflitos de terra. Recentemente, nós tivemos um problema agora envolvendo a criação de um chamado território ribeirinho, senador. Essa é uma área próxima à usina hidrelétrica de Belo Monte, e pressupõe essa discussão toda, pressupõe a remoção de 200 famílias de suas atuais propriedades, lugares onde eles moram e vivem. É isso mesmo? Explica para a gente o que é essa história de território ribeirinho, por que isso surgiu e por que essas famílias teriam que sair das suas terras. Na área que compreende o projeto Belo Monte, ela foi desapropriada, as pessoas foram indenizadas, etc, etc. Grande parte, ou quase todas as famílias ribeirinhas, pequenas que estavam ali, elas foram morar na cidade. A empresa construiu o reassentamento urbano, eles chamam lá RUCs, parece que são cinco bairros criados e tal, urbanizaram esse negócio. O cara saiu dali, recebeu sua indenização e está morando aqui na cidade. Mas tu sabe que aonde tem um grande projeto, existe a indústria da compensação. Tudo quanto é lugar, se houve um grande projeto, por mais que você tenha cuidado de ajeitar tudo isso aqui, logo depois você vê as ONGs se movimentando. Lá nós temos o ISA, aquele Instituto Socioambiental, uma ONG sustentada pelo capital estrangeiro, que tem um poder. Essa ONG buscou junto ao Ministério Público Federal o seu apoio e está lá trabalhando para... Eu não sei o que fazer, porque vai tirar uma turma que já está lá há décadas, há décadas, para botar uma outra turma que nunca foi lá, praticamente. Nem conhece, nem sabe sobreviver naquele ambiente. Você perde a Altamira? É perto de Altamira, subindo o Rio Xingu. O Rio desce aqui, para o rumo do Amazonas, a Altamira está aqui subindo o Rio. Entendeu? Quer dizer, então o Ministério Público está pedindo aqui a empresa, o Consórcio Norte de Energia, para desapropriar terras, para reassentar gente que chegou de tudo quanto é lugar, dizendo que já morava ali, sabe como é essa indústria, né? É muito complicado. E aí o remédio é tirar quem está lá produzindo. Eu fui lá recentemente, fizemos aqui uma comissão, não foi possível ir todo mundo, mas foi eu e a senadora Damares, mas com o apoio do senador Hamilton Mourão, com o senador Tereza Cristina, com o senador Girão também, e outros que são simpáticos. É uma injustiça violenta. E nós vimos os vídeos e as entrevistas de cada morador. São pessoas pequenas, pobres, que estão ali, que o pai deixou, que herdou aquilo, que comprou há muitos anos, já está ali velhinho. Então, o território ribeirinho é a pior injustiça que eu posso ver nesse momento, tirando gente pequena. Se fosse um grande fazendeiro, que o cara está em condição de mudar de lugar e ter outra propriedade, está para lá, né? O cara está em condição. Mas agora você descobre um santo para tentar cobrir um outro, sendo que o outro não tem a menor relação com aquilo ali e, de repente, nem quer ir para lá. Você viu aquela história dos meninos que a professora falou que tinha que fazer uma caridade? E aí, na segunda-feira, os meninos... E aí, vamos contar aqui. E um chegou e falou assim, eu ajudei a atravessar a velhinha na rua. E o outro chegou também e ajudei a atravessar a velhinha. Uns cinco. E aí, gente, por que cinco meninos? Por que o sexto? Se a velhinha não queria ir, nós atravessamos na marra. Porque atravessar um velhinho no sinal era uma coisa... Não é assim também. As pessoas sequer querem ir para lá. Mas a questão política e ideológica é que eu tenho que restabelecer os modos de vida dessa turma aqui, que o pai, não sei quem, viveu aqui na beira do rio. Com terra, tem que plantar para produzir, sendo que a mata ciliar é impocável pelo Código Florestal. Se você abrir uma roça na beira do rio, você está cometendo um crime ambiental. Vai preso, vai preso. É, está cometendo um crime, porque você tem que deixar pelo Código Florestal, dentro da regra legal, aquela mata, que é a mata ciliar. É tanta coisa que a gente vê nesse mundão, né? A ONG aí junta o Ministério Público, que também, a moça, o rapaz, sai da faculdade, que a gente espera, passa no concurso, e a gente espera que ele vá lá defender os interesses da sociedade. Nem todo mundo faz isso. Tem uns que vão lá colocar em prática um projeto político que ele adquiriu dentro da universidade, e aí pronto. A Amazônia tem esse tipo de coisa que é uma loucura. Agora, o senhor apresentou, está pensando em apresentar, ou apresentou um projeto de decreto legislativo para assustar isso aí? É um dos compromissos nossos, e essa é a ferramenta que nós temos. O PDL já foi dado entrada, será analisado nas comissões, para observar esse tipo de procedimento que a gente não pode admitir, porque é injusto o que está acontecendo. não tem amparo na Constituição. Ah, mas tem uma referência a isso no acordo do Brasil com a OIT, no seu convenção de não sei quando, no seu... Poxa, mas não tem no arcabouço legal do país uma figura dessa. Você tem quilombos, né? Está lá. Você tem reservas indígenas, que são territórios também, estão lá. Mas território ribeirinho não é uma coisa que está sendo inventada agora. E se essa moda pega, então, o Pará acaba, né? O Pará acaba. Tantos rios, né? Tantos rios. A Amazônia sabe como é que é. Sim, sim, é verdade. Vamos falar mais um pouquinho ainda de questões agrárias, insegurança no campo, né? Nós temos também um infográfico para mostrar aqui para o espectador sobre invasões, né? É uma coisa que preocupa bastante o senhor e os produtores rurais do Pará e do Brasil. Nós tivemos nos últimos anos aqui, como dá para ver, poucas invasões de terra. 14 em 2008, 11, 11, 17, 23 no ano passado. Mas em 2023, só até abril, já foram 33 invasões de campo. Só até abril. Eu posso sugerir uma correção desse último? Pode. 56, tá? Já passou para 56 até agora. De abril, que foi o resultado que estava no INCRA lá, agora já tem 56. O número que nós temos, inclusive, está na imprensa aí. São 56 invasões. Com o retorno do Partido dos Trabalhadores ao poder, o MST é um braço do PT na questão do debate da reforma agrária, etc. Só que faz isso de uma maneira incorreta, invadindo propriedades, incluindo propriedades produtivas. As não produtivas, paciência, né? Não alcançou a função social, não sei o quê, não sei o quê. Pelo menos tem uma desculpa. Agora, quando você invade um reflorestamento que foi financiado pelo BNDES, quando você invade um plantio de laranja e destrói tudo aquilo, quando você invade uma fazenda e mata gado, toma e rouba, e distribui na região, igual acontece no Pará, né? No Pará já aconteceu isso da maneira muito feia, quando invadiram a fazenda Cedro, ali pertinho de Marabá. Não sei se você acompanhou. Eu nunca tinha visto um negócio daquele. Pegar uma vaca girolanda, cara, a vaca na hora de parir, vai lá, mata, parte a barriga da vaca, tira o bezerrinho e joga em cima da vaca. Você pode fazer isso, é um terror, né? Se existe esse negócio de terrorismo que não se fala aqui, isso é terrorismo. Então, isso dá uma preocupação, o produtor rural está muito inseguro hoje com relação a isso. Tem acontecido incidentes no Pará? No Pará, graças a Deus, até agora está em tudo bem. Não se tem notícia de que o MST, mas está acontecendo no Brasil afora. Não se sabe quando é que vai estourar no Pará, né? Houve uma tentativa frustrada lá, né? No mês passado, você me fala a memória? Parece que sim, é um negócio assim, o pessoal chega primeiro, né? Quando... está todo mundo ligado, né? Está todo mundo antenado, não tem... O MST vai ter que encontrar muita dificuldade para invadir a terra, porque a turma está de olho, né? Todo mundo está ligado. E os fazendeiros, os produtores rurais estão muito unidos nisso. Estão muito unidos. Quando vai invadir a terra do fulano, vai todo mundo para lá para fazer barreira. Paciência, não é aqui, né? Não é aqui. Então, isso tem trazido muita preocupação ao setor. A gente tem medo disso. Nós temos cobrado aqui da Tribuna do Senado Federal, tanto o Executivo quanto o Judiciário, porque nós criamos um modelo, uma figura jurídica com relação aos eventos de 8 de janeiro, né? Que houve invasão de prédio público, houve depredação de patrimônio público e correlata a questão do privado também. Se aquela turma está sendo enquadrada, taxada, foi presa, foi processada, então aquilo vira uma regra para toda e qualquer invasão de patrimônio. Infelizmente, o Judiciário foi valente demais aqui com relação à questão de 8 de janeiro, mas está engolindo e passando a mão na cabeça do MST quando já fizeram 56 invasões de terra no Brasil afora. O senhor estava comentando esses temas até agora, que são temas ligados à produção agropecuária, ao campo, ao trabalho rural. O senhor é vice-presidente aqui da Frente Parlamentar, né? Desse setor, mas o senhor também aqui, recentemente, foi instalado e o senhor também é vice-presidente aqui no Congresso Nacional de uma frente parlamentar mista da mineração sustentável. O Pará, eu comentei no começo do programa, é o Estado líder em exportação de minérios no Brasil e responde por 36% da nossa produção, que é vendida para o exterior. Essa atividade mineradora, a gente acompanha as notícias ao longo do tempo, ao longo dos anos, sempre está associada a problemas ambientais, a desgastes, a muitas dificuldades nesse sentido. A mineração pode ser sustentável, senhor André? Pode sim. Pode e deve, né? Desde que o governo organize a exploração mineral. As grandes empresas, o Brasil tem uma legislação e elas funcionam, fluem normalmente. Mas a Amazônia toda tem mais de 600 mil garimpeiros. O Pará tem quase metade disso, correto? É um Estado muito grande, um Estado que tem minério para tudo quanto é lado. Tem lugar que compensa você explorar, que compensa, né? Porque dá um pouco mais ou dá um pouco menos, né? Mas o Pará é, digamos assim, um garimpo de ponta a ponta, se você quiser explorar. Tem muito minério nos quatro cantos do Pará, né? Mas o governo não tem. O governo federal, que é o dono, que é o dono do... Dos recursos do subsolo, né? Dos recursos do subsolo, quem concede, não para para trabalhar isso, né? Não para para trabalhar isso. E quando o governo não trabalha isso, ele empurra o cara para a ilegalidade, né? E na ilegalidade não é só a questão do minério que ele vai extrair dali. Ele vai também complicar o meio ambiente. Quando você pega uma PLG, que é aquela lava garimpeira, né? Você vai buscar a licença ambiental no governo do Estado para poder fazer. Ou no município, né? Na verdade, o grande responsável é o município, né? O município da... Ah, o garimpo está aqui no município e tal. Você tem que ir lá. Se aquele município tem uma secretaria descentralizada da do Estado, ele mesmo resolve. Se ele não tem, o cara tem que vir aqui no Estado resolver. Mas aí ele recebe a licença e faz dentro do padrão, né? Quando o cara faz de forma clandestina, ele não liga para nada. Ele quer arrancar o ouro e o resto que se exploda. E aí você tem dois crimes acontecendo simultaneamente. É muito ruim. O governo precisa parar e entender que o garimpeiro está na Constituição, o garimpeiro tem um estatuto, o garimpeiro... Ah, vou jogar no mato, vou acabar com esse garimpeiro? Não dá conta, né? Não dá conta. O cara vive daquilo, ele sonha, ele dorme, ele pensa, ele come, vivendo o garimpo, né? Vivendo o garimpo. Quando você empurra esse cara para a ilegalidade, ele vai lhe dar dor de cabeça. Correto? Vai lhe dar dor de cabeça. Um exemplo aqui. Serra Pelada. Te lembra desse nome? Quando a Serra Pelada ficou inviável para a exploração manual, como era feito naquele tempo, o governo federal criou no município de novo progresso. Não é só em novo progresso, que é muito grande a área. A gente chama Reserva Garimpeira. Então, grande parte daquele povo da Serra Pelada foi para lá. BR-63, o município mais perto ali, é Novo Progresso. Está todo mundo lá garimpando, dentro de uma área reservada para isso. O Lula, se elege presidente da República, em 2005, 2006, mete uma flona, Floresta Nacional, em cima da Reserva Garimpeira. Está bom? Quer dizer, numa tacada, numa assinatura, numa canetada, ele transforma todo mundo ali em garimpeiro ilegal. Porque a área que era uma reserva federal de garimpagem vira uma floresta nacional de, digamos assim, de uso zero. Não se pode fazer nada ali dentro. Isso hoje, não só na parte mineral, mas na parte da agropecuária, que era, aquilo, grande parte, era cheio de fazendeiro, cheio de fazenda, está nos dando os piores resultados em termos de pressão, de prejuízo e de tudo que é desconfortável para um cidadão. Senador Zaquim Amarim, muito obrigado pela sua presença no programa. Eu que agradeço, Silvio, a oportunidade de estar conversando aqui e estamos ali defendendo o nosso Estado, o Brasil, e estamos sempre à disposição. Tá bom, eu agradeço ao senhor mais uma vez e agradeço também a você, que nos acompanhou. Lembrando que essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br.tv, no nosso canal do YouTube ou em podcast, nas principais plataformas de áudio. Obrigado pela companhia e até o próximo assunto de Estado. Legenda Adriana Zanotto